A desinformação do fechamento gerou preocupação por parte das autoridades de saúde do município de Presidente Dutra. Inaugurado no mês de março, o centro de triagem se tornou uma referência no atendimento para pacientes da Covid-19. Eu até fiquei abismado ontem com esse tipo de informação e a gente sempre fica, por mais que a gente esteja preparado para algumas calumnias, algumas mentiras em época de eleição, tem algumas que ainda espantam a gente. É praticamente inviável um tipo de situação dessa. Eu fiquei até espantado com uma notícia falsa dessa. E uma coisa que eu tenho sempre dito ao longo das minhas entrevistas é que, infelizmente, a eleição é uma doença que foi muito politizada. E agora na época da eleição a coisa ficou muito pior. Não é incomum você escutar algumas pessoas, por motivos políticos, divulgarem mentira para cima e para baixo. Com mais de 4.371 atendimentos ao longo de sua abertura, a fake news, espalhada nas redes sociais, afetou o atendimento para quem precisa do tratamento para Covid-19. A gente fica preocupado com que essas pessoas que não têm discernimento, que não faltam, às vezes, um pouco de bom senso, fiquem, volta e meia, lançando notícia mentirosa. A gente pede que, antes de alguém divulgar esse tipo de informação, procure se informar, procure realmente entrar em contato com alguma fonte fidedigna. E lembre, a gente está vivendo uma época de eleição. Vai ser muito comum as pessoas mentirem, infelizmente, vai ser muito comum mentirem, utilizando como foco a saúde e a educação. Quando vocês se depararem com notícias desse tipo, não joguem adiante. Procurem se informar. Em cinco meses, o centro de triagem já realizou cerca de 1.309 testes da Covid-19. Esses atendimentos são realizados principalmente na parte da manhã. Números esses que provam a importância de manter o local aberto. Vocês devem lembrar que quando a gente inaugurou o centro de triagem, há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, a nossa demanda era altíssima. O município estava vivendo o pico da epidemia, a gente estava com filas, inclusive, para poder fazer a testagem e uma demanda altíssima, tanto nos postos de saúde quanto no hospital. O que a gente fez? A gente retirou daquele prédio, do prédio do posto de saúde da UBS, Túnico Figueiredo, retirou dali a UBS e botou um centro de triagem, que consistia basicamente técnico de enfermagem, enfermeiro, atendente, o pessoal que ia dispensar a medicação na farmácia e assim por diante, médicos principalmente, para poder fazer as consultas. A diminuição dos atendimentos fez com que os contratos que eram de 3 meses com alguns funcionários fossem cancelados. Ponto esse, esclarecido pelo secretário José Francisco. Semana passada, o Ministério Público, semana atrasada, pediu um relatório a respeito do Covid e nós passamos nesse relatório, nesse ofício, que a gente tinha tido uma redução no quantitativo de casos no município, que nós não iríamos, em hipótese alguma, fechar a ala do Covid do materno, porque a gente não pode simplesmente fechar uma ala dessa enquanto tem doença, mas que no centro de triagem, onde estava havendo uma redução gritante da quantidade de atendimentos, para vocês terem uma ideia, tinha dias em que não tinha um único atendimento à tarde, nenhum. Então, assim, como esses contratos tinham validade de 3 meses e eles encerraram, e o contrato diz, são 3 meses, passível de renovação por mais 3 meses, caso haja necessidade. Então, aonde houve necessidade, dentro da ala do materno, do Covid, teve, teve, esses contratos foram renovados, automaticamente. Aonde não houve, no centro de triagem, então a gente fez uma redução, alguns permaneceram, outros não. A desinformação, principalmente em redes sociais, dificultou os atendimentos, tendo em vista que os casos continuam acontecendo, e o centro de triagem sempre foi essa referência para esses pacientes. O secretário esclareceu que o local continuará aberto. A gente reduziu o horário para de 7 da manhã até as 13 horas. O período da tarde, a gente não vai fazer atendimento, então ninguém está fechando nada. E no período da manhã, a partir da próxima segunda-feira, nós vamos colocar dois médicos na parte da manhã. Então, assim, a gente reduziu o atendimento no período da tarde, a gente encerrou o atendimento na tarde, manteve o atendimento no período da manhã, mas no período da manhã, agora, a gente vai fazer o atendimento com dois profissionais médicos. Porque mesmo que tenha uma aglomeração maior, caso venha a ter, nós teremos lá dois médicos para poder fazer o atendimento. E aí